Oi gente, aqui é a Tereza, Tereza Reeds e hoje eu tô aqui pra fazer uma Bookshelf Tour pelos meus livros não lidos Bom, eu já fiz um vídeo assim no passado, eu vou deixar ele no card aqui de cima E eu resolvi fazer uma atualizada, já que eu li outros livros, eu recebi outros livros também, né Então acho que nada mais justo do que eu refazer esse vídeo, então bora lá Como eu já falei, aqui embaixo pra cá eu tenho os livros de Peanuts, que na verdade eu já li Mas eu não tenho outro lugar pra guardar, então eu guardo eles aqui, mas eles já são lidos De resto, nos outros nichos, os livros não foram lidos, tá bom? Então bora lá O primeiro nicho é esse aqui, nesse nicho eu deixo os livros que eu quero ler mais rápido Tipo, provavelmente os próximos que eu vou pegar Então, começando por os prós e contos de nunca esquecer do Val Emmett Eu nem sei sobre o que se trata esse livro aqui, mas é um livro que eu quero muito ler Faz tempo que eu tenho ele aqui e que, enfim, eu sei que o Jeff gostou e falou que eu ia gostar Então eu comprei ele faz bastante tempo e ele ficou aqui preso Aí eu tenho um que eu tenho, mano, estacionado há muito tempo também Que eu acho que se eu não ler esse ano eu vou passar ele pra frente Que é Minha Vida Não Tão Perfeita, da Selfie Kinsella Já li coisas da Selfie Kinsella que eu não gostei muito, já li coisas da Selfie Kinsella que eu gostei Então por isso que eu deixei ele no Standby Aí eu tenho a Americaná, da Shimamanda, que eu também pretendo ler esse ano Mas é um livro tão gigante que eu sempre fico meio assim Mas enfim, eventualmente virá aí Daí eu tenho mais do que isso do Patrick Ness Eu gosto bastante das coisas do Patrick Ness que eu já li Mas não sei por que eu deixo esse aqui parado Eu paguei muito barato nele numa Bienal Mas eu nem sei sobre o que se trata Então acho que é por isso que eu nem pego ele, né Não sei do que que é, né Enfim Tenho Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo Esse vai ser minha próxima leitura com certeza Ele em forma de poema, né Que nem boa parte das coisas que a Elizabeth escreve Então sei que vai ser uma leitura fácil, tem qual era pra ler Daí eu tenho Romance Real, da Clara Alves Recebi aqui da seguinte e pretendo ler assim que der Tenho Me Leve Com Você, da Jennifer Neven, com o David Levitan Também é um livro que eu quero muito ler esse ano Porque eu já li todas as coisas do David Levitan Então esse aqui tá na lista de prioridades Não sei sobre o que se trata Mas são dois autores que eu gosto bastante Então acho que vai ser uma leitura que eu vou gostar bastante Daí eu tenho Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney Tá todo ferrado aqui, ó Coitado, chegou amassado no correio Mas nunca li nada da Sally Rooney E gostaria de começar Então esse é o que eu tenho aqui Provavelmente vai ser por ele Daí eu tenho Em Outra Vida, talvez Da Taylor Jenkins Reid Faltam dois livros da Taylor que eu ainda não li, né Pra eu ler, tirando o que vai lançar agora Que é o Carrie Soto Então ele tá aqui pra eu pegar Quando eu me der vontade E ler alguma coisa que eu tenho certeza que eu vou gostar E Taylor Jenkins Reid Entra aí nesse lugar pra mim Até esses livros mais antigos dela Eu gostei de todos até agora Então acho que não vai ser diferente Eu amei essa capa nova da Record Aí eu tenho Um Esforço Lindo e Fútil Do Hank Green Eu preciso ler esse livro urgente Porque eu não quero esquecer do primeiro Eu li o primeiro, se não me engano, ano passado Isso mesmo E eu amei Então eu comprei esse aqui, esse aqui Ele é por encomenda, né Eles não estão vendendo esse livro físico A não ser que você compre mesmo E aí eles vão lá e fabricam e imprimem Então Quero muito ler logo Pra não deixar o primeiro sair da minha mente, sabe Mas eu tenho rolado Porque é um livro consideravelmente longo Mas tudo bem, vamos lá Aí eu tenho Fat Chance A vez de Charlie Vega Da Crystal Naldonado Quero muito ler esse livro Porque tem protagonismo gordo, né Mas eu já vi bastante gente falando Que não é tudo isso Então me dá um pouco de preguiça Mas também vou ler esse ano Porque como o carro-chefe do meu canal São protagonistas gordas São livros que foram bastante hypados Principalmente lá fora E eu preciso ler, né E trazer pra vocês aí o que eu achei Então realmente não vai passar desse ano Daí eu tenho Uma biblioteca da meia-noite Do Matt Hay Que é um livro que eu quero muito ler Todo mundo fala muito bem, né Eu gosto muito da premissa Que é essa menina que consegue entrar Na sua biblioteca E ver como seria a vida dela Se ela tivesse feito escolhas diferentes E enfim Um livro bastante hypado Então também quero ler esse ano Daí eu tenho Se a gente tentasse Da Becky Albertalli E do Adam Silver É a continuação do Esse fosse a gente Gostei muito do primeiro Apesar de não ser um livro muito amado Pela maioria das pessoas Foi amado por mim Então quero ler bastante a continuação Eu vi a Alice Aquino Do Aqui e Ali Falando que ela chorou muito Amou esse livro Então fiquei mais empolgada ainda Também não quero deixar O primeiro livro Passar muito na minha mente Apesar de eu já ter esquecido Boa parte dele Pretendo ler logo Pra não esquecer completamente Ter que reler o primeiro Pra ler o segundo, sabe E tem um também Que com certeza vai ser Uma das minhas próximas leituras Acho que eu vou até ler esse mês Se Deus me ajudar É a Estratégia do Charme Da Alison Cotron E enfim Um livro que também Tá muito hypado Pelo que eu entendi É tipo um hipótese do amor Só que gay, né Então tem bastante potencial Pra se tornar um preferido E tem a ver com bastidores De um programa Se não me ver Não é um reality show Então Tudo pra eu amar Aí aqui do lado São coisas que na verdade Não estão cabendo nas outras Porque eu não quero misturar nichos Mas tudo bem Primeiro tem Que vence o melhor Do Z.R.Eller É um livro gay Publicado pela Plataforma 21 Eles me mandaram E eu não sei muito bem Do que se trata Mas eu acho essa capa linda E a lombada Também tem eles aqui Eu acho muito bonitinha Mas alguém me falou Que esse livro é uma grande bomba Que tipo lá fora Todo mundo odiou Sabe-se lá de Deus Quando eu vou ler Mas tá aqui Também tenho esse presente Que eu amei É o seguinte Que fica entre nós Da Sophie Gonzalez E do Kale Dietrich Dietrich Não sei falar Enfim, história De membros de uma boyband Que namoram Mas que ninguém pode saber Porque senão vai ser Um grande escândalo Gente Tenho certeza que eu vou amar Venerar a Berrala Nesse livro Ele também é um livro Que eu pretendo ler esse ano Vamos ver se eu consigo Mas assim Socorro E esse aqui é o novo box Do Diário da Princesa Eu não vou tirar as capas Pra vocês verem Senão vai dar muito trabalho Mas vem aí ano que vem Vou ler todos O Diário da Princesa Então esse aqui é o box Bom, aqui embaixo Eu tenho uns Que eu não tenho Como prioridade Mas eles estão aqui E eventualmente eu lerei E aqui são livros em inglês Por qual deles eu começo É... Vou começar com os livros em inglês Que são mais curtos Eu tenho um livro Do Pequeno Príncipe Que na verdade eu já li Mas eu deixo ele aqui De enfeite Porque é um livro tipo Minúsculo E enfim E aí fica de enfeite Junto com o próprio Pequeno Príncipe Que tá aqui Primeiro eu tenho Pumpkin É... Da Julie Murphy Que é o terceiro livro Da série De Dumpling Mas na verdade Eles são Acompanhantes Eles não são Continuação E esse aqui vai contar A história de uma drag queen Certeza que eu vou amar também Tem o Otherworld Do Jason Segel Com a Kirsten Miller Esse é um livro Que eu não sei se um dia Eu lerei na minha vida Porque tem a ver com tipo Realidade virtual Jogos Que é uma coisa que Zero me apetece Eu zero tenho entendimento sobre Mas como está escrito aqui na capa É uma signed copy Então ela está autografada Pelo Jason Segel Apesar de não dar pra entender Porra nenhuma Aqui É... Eu nunca vou dar esse livro Porque Jason Segel É o amor da minha vida Então ele fica aqui Mas é um livro que eu não sei se eu vou ler Tem outro livro que eu com certeza vou ler esse ano Também quero que seja uma das minhas próximas leituras Que é A Tale of Sorcery É o último livro da trilogia De A Tale of Magic Do Chris Colfer, né E gente Eu amo o Chris Colfer Tudo que ele escreveu até agora Foi tipo Cinco estrelas Favoritado Todos Literalmente todos os livros dele Eu acho incríveis Me mexem muito comigo Eu amo o que ele faz Então Né São séries de fantasia Infanto de Venice Então Quero concluir essa trilogia Esse ano ainda Daí eu tenho O Salt of the Sea Da Ruta Reptice Esse livro aqui É uma história Que se passa na segunda guerra mundial E são três histórias que vão Se conectar De algum jeito Eu comprei esse livro Na hora do hype Alguém tinha me falado Que era muito bom Mas é um livro que Na verdade não me apetece muito Eu não gosto muito de ficção histórica E Eu tenho um problema com livros Que eu li durante a segunda guerra Assim Não gostei muito Então esse livro que tá Encarado há anos Aqui na minha estante Não sei se eu vou passar Ele pra frente Se eventualmente eu vou falar Vou ler e encarar Mas enfim Tá aqui ainda Daí eu tenho Second Chance Summer Da Morgan Madison Eu adoro os livros da Morgan Madison Eles são bastante Geralmente interativos Eu não sei se isso aqui é Mas geralmente tem umas playlists E umas coisas assim Que deixam o livro bem Mais fácil de ler E todas as vezes que eu li dela Eu gostei Uns mais do que outros Então é um livro que É Veio num box Que eu comprei com os outros Dois livros dela Que eu já li Tô esperando por ler esse aqui Vamos ver Eventualmente Chegarei lá Daí agora eu tenho Alguns livros hypados aqui O primeiro é The Girl Who Drank The Moon Da Kelly Bornhill Na verdade esse livro Ficou bastante tempo Se não me engano Tipo em falta Ele foi publicado Acho que pela galera Aqui no Brasil Mas quem me falou muito dele Foi a Mai Jeff também ama Então o livro que Quando eu vi em inglês Eu comprei Ele tava na promoção Daí eu falei Vou comprar Mesma coisa com os próximos três Então Darius The Great Is Not Okay Do Adib Cohan Sei que quem traduziu Esse livro aqui pro Brasil Foi o Victor Martins Ele ama Então esse é o único motivo Pelo qual eu leria ele E tudo que eu sei É que provavelmente é um livro gay Porque V.M. ama E Victor Martins ama É tudo que eu sei sobre ele Também tem You Should See Me In The Crown Da Leah Johnson É um livro lésbico Sáfico pelo menos E como vocês podem ver Foi na promoção também É minha melhor amiga Eu amo esse livro Então É um protagonismo negro Sáfico né Com certeza eu vou gostar E por último É o famoso É The House In The Cerulean Sea Que já foi publicado agora Pelo Amor Branco Em português E eu descobri Depois que eu comprei Que na verdade É uma fantasia de volume único Que me deixou um pouquinho Mais empolgada pra ler Já que É Eu não gosto de fantasia Eu não sei porque Eu comprei esse livro É só porque ele realmente Estava muito hypado Todo mundo fala que na verdade É muito poético Então Veremos Vamos ver se é pra mim ou não Mas tá aqui Na verdade tá vendo And don't miss Under the whispering door Será que não é Será que é uma companhia Não é tipo Continuação Comenta aqui embaixo Ele vai ter continuação mesmo Ou ele é tipo São vários livros No mesmo universo Não faço ideia Achava que era Achava que era continuação Depois me falaram Que é livro único Então Não sei se eu perdi Daí agora Porque eu tô com pouca bateria Tô com pouco tempo de vídeo Vou aqui pra baixo Que vocês estão vendo Só um pouquinho Mas na verdade São livros de boxes Que eu já comecei Mas ainda não terminei Na verdade eu tenho um aqui perdido Que é o Corpondo de Notre Dame Nesta edição de luxo Da Zahar Por quê? Porque Olha a letrinha desse livro E é um clássico Então eu tenho muito medo De ler ele Pra ser sincera Porque eu ainda não peguei Então ele tá aqui Bem aqui embaixo Porque eu não acho Que eu vou ler ele Nunca Aí eu tenho os dois Próximos Do Castelo Animado Que é a Casa de Muitos Caminhos E o Castelo Noir Nem sei qual é o 2 Qual é o 3 Depois tem que ver direitinho Mas Nem sei se eu vou ler ele Gente Porque eu não gostei Do Castelo Animado Então Tô com os outros dois aqui Comprei porque eu achei O box bonito Mas Fica aí no ar Não sei se leirei Os outros Eu nem vou mostrar Cada capa pra vocês Senão vou ficar aqui Muito tempo Mas são os Próximos de Bridgertons Então A partir do terceiro Até o último Vou ler os nomes Um Perfeito Cavalheiro Segredos de Colin Bridgerton Para ser Philip com amor O Conde Enfeitiçado Um Beijo Inesquecível A Caminho do Altar E Vivendo Felizes Pra Sempre Aí tem um caderninho De anotações E Crônicas da Sociedade De Lei de Whistledown Que eu não acho que eu vou ler Mas aqui embaixo Então tem esses dois Box começados Mas não terminados Aí vamos aqui Pra essa meiuca Onde eu tenho Esse aqui tá parado Há muito tempo Ganho da Eminha Que é A Longa Viagem Um Pequeno Planeta Hostil Que apesar de ser sci-fi Meio fantasia Todo mundo fala Que tem muito a ver Com relações humanas E que eu vou gostar muito Mas a letra dele Gente é minúscula Todo mundo fala Que demora pra engatar Então eu morro de preguiça De pegar esse livro aqui Mas não tenho coragem De dar ele embora Porque ele foi presente E porque eu sei Que eventualmente Eu gostaria Mas morro de preguiça Real oficial Então por isso que ele tá Nessa meiuca de livros Que eu não faço défico Quando eu vou pegar pra lá Daí eu tenho Sim não Quem sabe Da Becky Albertalli Com a Aisha Saeed Comprei esse livro Porque tem a Becky E eu leio tudo da Becky Mas não sei Um pouco de preguiça Assim eventualmente Lerei Depois que eu não tiver Nada da Becky pra ler Aqui eu pego ele Depois que eu ler O segundo dia Se fosse a gente Daí eu tenho Depois do Sim Da Taylor Jenkins Tá aqui Porque eu já tenho Um livro da Taylor Aqui em cima Eu também Provavelmente vou ler Carrie Soto Esse ano ainda Então deixei esse aqui Pra depois Sabe Daí eu tenho Só Scute Da Sarah Dessen Porque eu li o primeiro Da Sarah Dessen Não gostei Primeiro não O que o outro Que eu tinha aqui Que era Os Bons Segredos Não gostei tanto Então tô com esse aqui Pra dar meu veredito Se eu dou mais chance Pra Sarah Dessen Ou se eu realmente Desisto Mas como eu não gostei Do primeiro Eu tenho preguiça De pegar esse aqui Então ele tá Nessa meiuca também Eu tenho Sessão da Meia Noite Com Ryan e Dalila Do Jeff Zettner O Jeff tem Dois livros publicados Aqui no Brasil Também pela seguinte Um eu amei O outro eu não gostei Então eu tenho preguiça De pegar esse aqui Porque eu não sei Qual dos dois vai ser Mas montei aqui Pra dar meu veredito Também sobre Jeff Zettner Eventualmente Aí eu tenho Um lugar só nosso Da Maringu Que eu ganhei Na verdade Num sorteio da seguinte E eu escolhi Só por causa da capa Mas não faço ideia Do que se trata Todo mundo fala que é bonitinho Mas assim Preguiça Não tenho nenhum apego Nenhuma muita vontade de ler Então ele também Fica aqui nessa meiuca A mesma coisa com O livro de memórias De Lara Avery Porque eu nem sei Sobre o que se trata Ele tá aqui há muitos anos E eu não sei se posso Pra frente Se um dia eu vou pegar Acho que ele é um YA Que vai mexer comigo Que eu vou gostar Por isso que eu tenho Dó de dar pra frente Mas ao mesmo tempo Ele tá aqui há Uns bons 5, 6 anos E eu nunca li Daí eu tenho Daí eu tenho o poder Da Naomi Alderman Que vai falar Sobre uma sociedade Onde as mulheres Tem Tipo As mulheres São muito mais importantes Que os homens É basicamente Como se fosse O machismo Só que ao contrário Assim Não sabe Não sei explicar Na época que eu comprei Eu achei que Eu ganhei Na verdade Eu achei que Era uma ótima premissa Hoje em dia Eu já fico Ihhh Chance de ser uma grande bomba Sem falar que As mulheres também Têm algum tipo de poder Tipo super poder Então me dá um pouco De preguiça Mas tá aqui Veremos Aí eu tenho o conto Da Aya Da Margaret Atwood Todo mundo fala muito bem Mas eu sei que é um livro Que deve ser arrastado Que deve ser Difícil de engolir Então eu tenho preguiça De pegar ele Porque eu não sei Porque eu tô preparada Mas eventualmente Vem aí Daí eu tenho um livro Que eu ganhei Da seguinte Que chama A Mari e os irmãos da noite Da Bibi Austin Eu lembro que Eu ia passar pra frente Porque é tipo uma fantasia Mas quando eu li A sinopse me interessou Então eu resolvi manter Mas sabe Sei lá Deus Quando eu vou ler ele Aí eu tenho O nosso lugar entre cometas Da Fernanda Nia Que é um livro Que eu quero ler Mas provavelmente Vai acontecer só ano que vem Então eu deixo ele aqui Até os de cima Estarem Já né Saindo da frente Aí eu tenho As de espadas Da Farida A Biki IME Nossa eu não sei Falar esse nome Perdão Enfim É um livro que eu comprei Na hora do hype Mas agora eu tenho medo De não gostar Mas vai ser o meu primeiro Dark Academia Então eu deixo aqui Aqui embaixo Pra eu saber Se estou no caminho certo Também tem protagonismo negro Por isso que eu comprei E também Dei uma chance Aí eu tenho Eu bejei Shara Wheeler Da Casey McKinston Que é um livro Que eu não pretendia ler Por agora Porque quem leu Não gostou muito Mas a Casey Vem pra Flipop Então talvez eu leia Antes da Flipop Não tenho certeza Não vou pôr Minha mão no fogo Por isso Mas está aqui Ganhando a seguinte Acabou É um lançamento deles Então não sei Estou pensando E por último Eu tenho Mitos Gregos Que tem vários Mitos Gregos Aqui Acho que é uma coisa Que é legal Pra você ter E consultar Já que são histórias Que estão Constantemente Na nossa cultura No que a gente fala Então é um livro Que eu tenho Mas que eu ainda Não peguei pra sentar E ler Acho que dá pra você ler Um conto por dia Também ainda não fiz isso E eventualmente Chegará lá Bom gente Essa é a minha Bookshelf Tour Dos meus livros não lidos Comenta aqui embaixo Qual desses livros você já leu Amou e quer que eu pegue rápido Pra ler Que eu estou perdendo tempo Por não ter lido ainda Tá bom Não esqueça de curtir E ver se vocês gostaram Que isso ajuda bastante Na divulgação do canal Nem se inscrever Se ainda não é inscrito Clicando nessa bolinha aqui Para receber essa carinha linda Todas as semanas Eu vou deixar no box de descrição Meu link pra Amazon Onde você acha Todos esses livros Que eu mencionei aqui Se você comprar pelo meu link Você não paga nada mais por isso Tá bom Por isso é só Um beijo E até o próximo Tchau